Olá malta! Olá malta! Bem-vindos a mais um vídeo! No vídeo de hoje vamos responder algumas perguntas que nós fomos selecionando dos comentários e de outros locais, perguntas que normalmente nos costumam fazer relacionadas à autocaravana. Este até se pode enquadrar naqueles vídeos de iniciação ao autocaravanismo, não é? Penso que muitas destas perguntas vos podem ajudar, principalmente quem está agora no início, ainda são algumas, vamos tentar fazer isto o mais rápido possível. Sim, vamos tentar não nos alongar em nenhuma pergunta, não estamos a ter sucesso na introdução. Sempre, já não estamos a ter sucesso. Bora lá às perguntas! Vamos lá! Então, é mais barato viver numa autocaravana ou numa casa? Isto nos dias de hoje acho que é fácil de responder, não é? Tendo em conta os valores que estão a renda e as casas... Que estão ridículos! Que estão ridículos, acho que é mesmo muito mais barato hoje em dia viver numa autocaravana. Se estiverem a pensar, mesmo viver a tempo inteiro, acho que mesmo o preço do gás óleo estando alto, mesmo assim dá sempre para controlar, se não andam tanto e assim... Sim, exato! Se estão mais parados, os vossos custos no mês vão ser muito menores. É claro que se passarem muitas noites num parque de campismo ou em locais pagos, o valor mensal vai aumentar, mas... Em Portugal existem muitos, muitos, muitos sítios gratuitos que podem ficar com as autocaravanas, por isso acho que é mais barato viver numa autocaravana. Sim, nós no primeiro vídeo que fizemos, as primeiras impressões, na primeira autocaravana, nós falámos sobre isso e já na altura achávamos mais barato, então agora muito mais. Segunda pergunta! Como encontram autocaravanas para comprar? Sim, esta é uma... Esta é uma pergunta para os vossos. Qual é que costuma fazer esta pesquisa? Não é de resposta muito fácil, mas o que eu costumo fazer... Aliás, nós quando não sabemos bem o que é que queremos, vamos dar uma volta aos estantes de autocaravanas, para entrar, para sentir, para ver que disposição é que queremos... Sim, na primeira autocaravana, nunca tínhamos entrado em nenhuma autocaravana, fizemos muito isso. Também é uma forma de ver como é que dá o preço no mercado e então costumamos dar uma volta aqui perto, entramos, falamos com os senhores e assim... O que nós tínhamos visto é que normalmente os preços dos estantes são sempre muito mais altos do que os preços fora particular, então nós acabamos por optar para ir para particulares... Nas duas autocaravanas... Nas duas comprávamos, optávamos por ir para particulares. No stand tem algumas vantagens, tipo garantia, embora quando é assim em segunda mão e mais antigas, eu só dou mesmo do motor e caixa, por isso não tem assim uma vantagem muito grande. Mas nós especificamente quando estamos a procurar em particulares, tento ver a forma como o anúncio está descrito. Isso vai, desculpa, vai de encontro aqui à terceira pergunta que é, acham seguro comprar um particular sem garantia? Também depois podes responder, não é? Primeiro é fazer uma pesquisa, tipo seja OLX, stand virtual... Sim, naqueles sites online... Sim, e pôr o preço máximo que nós queremos e o preço mínimo, porque não vale a pena estar a pôr muito barato, porque não vão aparecer e as que aparecerem são se calhar já demasiado estragadas. E então nós fomos um filtro um bocadinho mais alto do que aquilo que nós queremos pagar, que é para depois dar sempre aquela margem que pode ser possível negociar. Como já disse, vimos em OLX, stand virtual, custos também... Às vezes no Facebook também, no Marketplace também... E são basicamente nessas plataformas que nós vimos e depois vimos as fotos, analisamos bem as fotografias e se é aquilo que estamos à procura. E depois aquilo que eu confio muito, normalmente, é na forma como está descrito o túnel. Ou seja, se a pessoa se preocupou ao ponto de fazer uma descrição detalhada do que é que a autocaravana tem ou não e, tipo, se tiver problemas, se ele descrever lá os problemas que tem, é porque à partida é uma pessoa que podemos confiar. É uma pessoa que não está a tentar enganar ninguém, está a dizer tudo aquilo que a autocaravana tem e não tem e isso é aquilo que costumamos dar mais importância. Isto é um bocado também uma questão de feeling. Sim, e depois é, se gostarmos mesmo daquela autocaravana, é combinar com a pessoa e lá, pessoalmente, é que temos a certeza se a pessoa... Não é a certeza, não conseguimos ter a certeza, mas... Há sempre aquele nervosinho, não é? É impossível não haver esse nervosinho. Mas acho que isso até num stand iríamos ter, por isso. Mas aí depois conseguimos perceber, mais ou menos, se a pessoa realmente é de confiança ou não e até agora tem corrido bem. Sim, nas duas autocaravanas as pessoas foram super de confiança. Talvez tínhamos tido sorte, mas eu acho que também há muito essa questão que o João estava a falar da descrição e de uma pessoa, sentir a partir do anúncio, da conversa que se tem depois, tipo, enviam uma mensagem para a pessoa e depois a conversa que têm, não é? Acho que também vai muito por aí. Sim, influencia bastante também. Porque percebemos logo que se a pessoa está a tentar despachar, se só está a tentar vender assim à pressa... Ou se é uma pessoa preocupada e que toma tempo. E depois, se vocês nunca entraram numa autocaravana ou se é a primeira vez que estão a comprar uma autocaravana, se tiverem alguém que tenha experiência, quando forem visitar a autocaravana podem levar essa pessoa e até para tentar perceber se há algum problema com a autocaravana ou mesmo com o motor. Se só houver alguém que vocês conheçam que perceba da parte do motor, levem-na também para ver essas coisas todas. Vamos aqui à próxima pergunta. E já estamos ao longar. Acho que vai correr bem. Vai correr bem. Pronto. E então, esta pergunta também já entrámos um bocadinho, que é qual o valor mínimo que acham aceitável o meu negócio? Isto é super relativo também. Sim. Mas eu acho que o mínimo dos mínimos dos mínimos, de que na minha opinião se pode conseguir alguma coisa é 10 mil euros. E hoje em dia, se calhar, já é um bocadinho mais, não é? Sim, hoje em dia é muito difícil. Já tem que ser uma muito antiga. Entre 10 mil a 11 mil euros, no mínimo dos mínimos. Sim, acho que 10 mil hoje em dia é muito difícil. Sim. Mas pronto. Porque eu acho que abaixo disso, provavelmente ela tem um problema, tem podres, há ali alguma coisa. Sim. É de estranhar, se for uma autocaravana, principalmente noventas e tais e assim, é de estranhar que seja tão barato. Por isso, se for mais antiga, talvez 10 mil, 11 mil se consiga, que pelo menos quando nós estamos à procura da nossa, já há um ano que nós a comprámos, nessa altura, entre 10 mil a 12 mil euros conseguia-se comprar uma autocaravana mais antiga. Que seja assim, antes dos anos 90. Mais antiga, tipo, anos 90, antes dos anos 90. Sim, mesmo assim, início e antes e sem grandes marcas de autocaravana. Sim. Tipo assim, uma coisa... Agora, se for tipo 1995, por aí, que a nossa é de 97, se for mais ou menos por essas datas, 12 mil para cima, até 15 mil... Ah, 13, 14 mil para cima. Exato. Por isso, mais baixo que isso, eu acho que provavelmente pode ter algum problema ou... É de desconfiar. Ah, então, se conhecerem a pessoa ou se souberem o histórico da autocaravana, é arriscar, mas fora isso acho que é um bocado arriscado comprar tão barato. Exato. Mais uma pergunta. Não tiveram receio em investir numa autocaravana mais antiga e com mais quilómetros? Assim, nós receio temos sempre, não é? Sim. Mas o nosso budget não podia ir mais. É isso. Nós tínhamos sempre budgetes pequenos e por isso nós tivemos que comprar sempre autocaravanas mais antigas, não é? Por isso, se tivermos receio, tivemos, mas tendo em conta todos estes pontos que nós falámos até agora, nós tentámos precaver-nos sempre ao máximo e ver sempre se a autocaravana estava em bom estado. Não é por serem muito antigas, como já falámos em alguns vídeos sobre isso, não é por serem muito antigas que vão ter muitos quilómetros, por vezes elas até podem ser antigas, mas terem dado pouco, terem dado poucos quilómetros. Nossa primeira tinha para aí 70 mil quilómetros, para vocês verem. Sim. Era de 91. Muitos quilómetros? Acho que é um bocado arriscado. Se tiver 300 mil, 200 e tal mil, 300, isso sim já é… Numa autocaravana é muitos quilómetros. São muitos quilómetros e provavelmente já têm alguns problemas. Não. Mas abaixo de 100 mil, 150 mil, tipo, não são muitos quilómetros para uma autocaravana. Sim. Mas lá está, também depende da estimação, depende de muita coisa. Sim. Mas quando menos quilómetros tiver, melhor. Não é por ser mais antiga ou mais nova. Sim. Ela pode ser nova e já ter andado muito e ter muitos quilómetros e ter muito mais uso. E está toda estragada. Por isso eu acho que é mais uma questão, nós também já falámos nisso noutros vídeos, é mais uma questão de ver se ela está em bom estado e pronto. O nosso gato está a parte de estar a melhor. Quero ver para aqui também. Já vou lá buscar. E então, próxima pergunta, temos aqui as cábulas das perguntas. Por isso é que estou aqui a olhar para baixo para o telemóvel. A próxima pergunta é se é preciso uma carta especial para conduzir uma autocaravana? Depende. Normalmente não. Sim, normalmente não. A carta normal de carro já dá para conduzir até 3.500 kg. Sim. Mais do que isso já vão ter que ter uma carta especial. Sim, uma carta de pesados. Todas estas autocaravanas assim raramente passam uns 3.500 kg, a não ser que sejam mesmo muito grandes. Muito, muito grandes, sim. Mas pronto, para estas não é preciso ter carta nenhuma especial. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Que impostos se paga para ter uma autocaravana? Claro que é os mesmos impostos de um carro normal. Tipo, é o yuco e o seguro. Sim, basicamente. Sim. E a inspeção anual é exatamente como um carro normal. A diferença são os valores. Mas isso é como os carros, também variam. Pronto. Esta é rápida, boa. E a outra acho que era relativamente ao seguro, não é? Sim. A outra próxima pergunta é qual o valor do seguro e se é igual a um carro. Há vários tipos de seguro e depende da seguradora e depende se tem outros carros com a mesma seguradora. É um carro normal. Se tiver acidentes e não sei o quê. Tudo isso vai influenciar. Mas há um, acho que é Vitorino de Seguros. Sim. Que é o mais barato que existe. É quase 160€. Sim. Conseguem, mas oferece menos coisas. Acho que ainda temos de países, não conseguem ir para tantos países. É só para a União Europeia. Sim, é só mesmo para a União Europeia, embora eles tenham outros pacotes. Sim, mas para a maior parte das pessoas esse é suficiente. Também podem ir mudando se num ano só vão viajar pela União Europeia contratam esse. Se forem para fora. Por exemplo, nós agora, o nosso seguro é um seguro que permite viajar para Marrocos, por exemplo. Quando nós estivemos em Marrocos, contratámos esse seguro para não pagarmos segura mais. É um bocadinho mais caro do que aquilo que nós tínhamos anteriormente. Mas normalmente até são mais baratos do que os carros. Porque são considerados veículos que supostamente não andam tantos dias por ano. São veículos recreativos e consegue-se até seguros mais barato. Na nossa carrinha, na T4, pagámos muito mais do que pagamos agora na autocaravana. Sim, é verdade. Comparando, acaba por ter acordos mais baratos das autocaravanas. Pergunta número... não sei quantos. Já perdemos a conta. A autocaravana pode estacionar em qualquer lado? É sim, à partida, estacionar pode, a não ser que haja alguma proibição. Tipo, um sinal de proibição de estacionamento da autocaravana, não vão poder estacionar aí. Normalmente acontece mais no litoral, ao pé das praias e assim. Mas, se não tiver esse sinal, podem estacionar em qualquer lado? Na via pública, em parques normais de estacionamento, podem estacionar e podem dormir à partida. Não há lei que proíba dormir lá. A lei, hoje em dia, supostamente, diz que só podes pernoitar 48 horas no local. Mas, pronto, nós nunca tivemos problemas. Em qualquer sítio, se for um estacionamento, se estiverem bem estacionados, não podem... Não há razão para os multarem nem vos proibirem de estar ali. A não ser que haja um sinal de proibição. Sim. Aquilo é um veículo, como qualquer outro, podem estacionar em qualquer sítio e na via pública, num parque de estacionamento. Não há proibições quanto a isso. A não ser rede natura e parques protegidos, parques naturais, ou se tiver um sinal de proibição de estacionamento. Em Portugal, é legal estacionar na via pública e viver permanentemente? Bem, é legal estacionar na via pública. Isto é, como na pergunta anterior, é legal estacionar em qualquer sítio. Sim. Agora, viver permanentemente também não há nenhuma lei que proíba. Não há nenhuma lei que diga que não possam viver permanentemente de moto ou caravana. Mas? Mas, têm que ter atenção que na via pública, qualquer parque de estacionamento na via pública, que não seja cobrado taxas, têm apenas 30 dias para estar no mesmo sítio. Se passarem os 30 dias, provavelmente vão ser replicados, mas se forem saindo, de vez em quando, e mudar um bocado de sítio... Sim, se tiverem 30 dias aqui, ou 28 dias aqui, mais 28 dias no outro estacionamento. Não, pode ser um estacionamento ao lado deste, não esteja exatamente no mesmo sítio, nem que se note que está ali já há muito tempo. Sim, não. Se tiverem acampados, que não podem. Sim. Se quiserem viver permanentemente, vão mudando de sítio. Respondendo à pergunta, é possível, só têm a terem atenção esses 30 dias de permanência. Próxima aplicação, que é Puson... Próxima pergunta. Próxima pergunta. Que é Puson para encontrar spotos de pernoita e para despejar a água e a cassete da autocaravana? Sim, esta também já respondemos no outro vídeo. Já falámos sobre ela, mas é a aplicação... Aqui um passarinho. Mas é helicóptero. Só de natureza. Sim. E é a Parque Fornite. A que nós usamos mais é a que Parque Fornite, mas existem outras. Existem outras, mas a mais completa, pelo menos, que nós achamos é essa, a Parque Fornite. Também já nos perguntaram, nós quando falámos disso no outro vídeo, também nos perguntaram se não ouvem português e não. Só têm inglês, francês e outras línguas. E pronto, é essa a aplicação que nós usamos. Aliás, para despejar a casa de banho e as águas usamos só essa aplicação sempre. Sim. Existem estações próprias para fazer isso. Sítios por noite, tanto usamos essa como o Google Maps para pesquisar onde é que um sítio seja fixe para passar a noite. Por isso, Parque Fornite. Sim. E é super barato. A versão paga. Sim, mas também há a versão gratuita. Sim, a versão gratuita, só não podem filtrar tanto e a versão paga é barata e compensa. Também em relação aos spots, nós também temos no nosso Patreon um mapa, um mapa com todos os spots onde nós já passámos. Temos lá a edição de Marrocos, com todos os spots que nós parámos ou visitámos em Marrocos. E também temos aqui pela Europa um mapa onde todos os spots onde nós já ficámos. E também temos uma tabela com as coordenadas, descrição, tipo se há uma estação de serviço, se é um parque e qual é que é a nossa opinião em relação àquele spot. Uma espécie de Parque Fornite, mas em sítios que nós já tivemos. Sim, com a nossa avaliação. E vão lá dar uma vista de olhos. E se forem lá, comentem aqui ou mandem-nos mensagem a dizer o que é que acharam, o que é que gostavam de ver lá, o que é que vos fazia subscrever o Patreon, que nós gostaríamos de saber. Sim, que é uma forma de apoiar o nosso trabalho. E nós vamos deixar o link aqui em baixo, por isso vão lá dar uma vista de olhos. É isso. Próxima pergunta. Como gerir a energia elétrica na autocaravana? Como é que seja? Uma pergunta difícil. Depende da quantidade de painéis e assim que tem, baterias. Mas no nosso caso, nós quando é para carregar coisas maiores, por exemplo, computadores e assim, ou quando é para trabalhar, nós só pomos a carregar durante o dia, enquanto está sol. Se não houver sol, não pomos a carregar porque vamos, provavelmente, descarregar a bateria. Sim. E estamos a danificá-la, se deixarmos descarregar até ao fim. E provavelmente, se tiver um dia meio nublado, nós tentamos carregar o mínimo de coisas possíveis. Sim. Mesmo que esteja um dia de sol, imaginam que é tipo sete da tarde no verão, sete da tarde, está ali assim aquele sol meio coiso, nós já não carregamos nada a essa hora. Já não faz nada. Por exemplo, nós temos um monitorzinho digital que vai dizendo a voltagem da bateria. Estas baterias que nós temos, que são as AGM, não convém deixar descarregar abaixo dos 11.9, 11.8 e mesmo assim, já não é ideal. Sim, nós nunca deixamos baixar dos 12.4, quase. E então, estamos sempre atentos a isso, enquanto não estamos a carregar nada, vimos o valor que está e pronto, se tivermos 12.4 ou assim, já não pomos mais nada a carregar. Nós também somos um bocado exagerados, acho eu. Sim. Porque pode ser um bocadinho abaixo, mas pronto, nós para prevenir os 12.4, na pior das hipóteses, 12.3 no inverno, 12.2, chega a esse valor e não carregamos nada. Isto sem não estar lá nada a carregar, porque se tiver alguma coisa a carregar, naturalmente baixa mais, mas não é esse o valor real que está na bateria. Mas nós estamos sempre atentos a isso. Sim, nós basicamente o que fazemos é carregar tudo durante o dia. Se tiver inverno, que não há sol há algum tempo, nós tentamos encontrar estações que tenham eletricidade, ou vamos a bibliotecas para trabalhar, se quisermos trabalhar, carregar as coisas, vamos a bibliotecas. Também dá para ir a café, se calhar, carregar o telemóvel ou assim. Existem algumas opções. E mesmo assim, nós durante a noite, com a nossa, até pomos o telemóvel a carregar à noite, se for preciso. Mas nós temos um setup um bocado até pequeno. Nós temos só um painel de 100W, nem sei se é bem de 100W. Sim, nós não sabemos bem o tamanho do nosso painel. E temos uma bateria de 110A, é muito pequena também. E até agora tem sido suficiente. Se vocês tiverem pelo menos mais uma bateria e um painel, estão à vontade. Na primeira autocaravana nós tínhamos isso e estávamos super tranquilos. Mas nós conseguimos gerir assim, só carregamos durante o dia e durante a noite usamos só luzes. E por vezes a televisão, que gasta um bocado, mas também nunca temos muito tempo. E à noite nunca usamos assim muito tempo. E depois é a bomba, não é a bomba de água. Mas também não é uma coisa que usemos sempre. Iriamos estar mais descansados se... Acho que essa próxima pergunta em relação também aos painéis solares. É, podemos responder já a isso. Pois, a próxima pergunta é o que recomendo muito painéis solares e baterias. Como estávamos a dizer, no nosso caso, nós só temos um painel de 100W e uma bateria de 110A. Punhamos pelo menos mais um painel de solares. Sim, mais um de 100W. Tínhamos 200W de painéis solares e mais uma bateria de 100W ou então ter uma de 200W. Mas pronto, é sempre melhor talvez ter duas de 100W. A não sei que lá está, que tenham máquinas de café, um frigorífico. Se tiverem um frigorífico elétrico também chegaria a 200W, mas se calhar convinha ter pelo menos mais um painel ou assim. O frigorífico está sempre a gastar. Nós na van, na T4, nós tínhamos dois painéis solares de 200W e uma bateria de 150W. E o nosso frigorífico era elétrico, mas também era pequenino e nunca tivemos problemas também, só com o frigorífico. Agora, se tiverem, por exemplo, frigorífico e congelador, aí se calhar já vão ter mais problemas, já vão ter que ter uma capacidade maior. Mas pronto, para uma autocaravana básica em que as coisas funcionam todas a gás, se tiverem só computadores e telemóveis e assim, essas coisas básicas, que é o que nós temos. A nossa funciona, sem watts e uma bateria de 110A, mas para estarmos mais descansados, era mais um painel e uma bateria. E nós trabalhamos bastante nos computadores, por isso, não é que nós não usemos muito, mas lá está, fazemos esta gestão. Por isso, e acho que um controlador dos painéis bom faz muita diferença. Nós agora temos um, quando tivemos esta, trocámos por um bom, e acho que isto também ajuda. A aproveitar mais a energia. A aproveitar mais a energia. Se tiverem mais coisas que nós, ou se usarem muito mais eletrodomésticos, se calhar mais um painel e mais uma bateria era a solução. Sim, pelo menos isso. Outra coisa que nós costumamos fazer é carregar, por exemplo, quando vamos em viagem, carregamos os computadores em viagem. É mais uma forma de... Também, com um alternador. Mas pronto, é isso. Se calhar já estamos a alongar um bocado... Sem todas as perguntas, como sempre. Mas estamos a chegar ao fim das perguntas. Mais uma pergunta. O que fazem no resto da Europa em relação ao gás? Nós, quando fizemos a nossa viagem, foram três meses, e nunca precisámos de comprar no resto da Europa, porque em Espanha já fomos com duas cheias. Nós já saímos de Espanha com duas botijas cheias, e já em Espanha no primeiro mês. Ou seja, duas botijas cheias duraram dois meses de viagem, daquelas de 13 kg. Aquilo que nós fazemos é... Nós sabemos, mais ou menos, que a botija nos dá para um mês. Uma botija daquelas de 13 kg dá-nos para um mês. Aquilo que nós usamos, nós usamos Cepsa, de propano, e em Portugal e Espanha dá para comprar tanto de um lado como no outro, em Espanha são iguais. Por isso, se estivermos só por Portugal e Espanha, não nos precisamos de preocupar. Se fomos para fora, aquilo que nós fazemos é isso, é tipo fazer uma gestão. Quando nós estivemos em França, levámos duas botijas cheias e dá. Em Marrocos também levámos duas botijas cheias e também deu. E fazemos um bocado essa gestão. Nós também temos um camping-gás, daqueles pequeninitos com aquelas cartuchos em forma de garrafa. Também levámos como backup. Levámos como backup algumas garrafas, tipo, de vez em quando fazemos as refeições nesse camping-gás e isso acaba por ajudar um bocado também. É porque essas camping-gás encontram em quase todos os sítios. Isso é outra opção. Se quiserem estar mais tempo, podem ter um setup de camping-gás. Nós na T4 também tínhamos assim, só com aquelas botijas de 1,5 kg ou 3 kg de camping-gás encontram em todo o lado. Nós usávamos só para o fogão, pronto. Agora a autocaravana esse cá é mais difícil. Não duram tanto porque há frigorífico, há aquecimento de se usarem, duram menos. Mas se tiverem vários, vai dar ao mesmo e podem ir trocando. Mas outra opção... Sim, outras opções é comprarem um adaptador e uma botija em cada país. Ou pelo menos em cada país que precisa. Por exemplo, em França compram um adaptador e uma botija e depois quando regressarem devolvem ou enquanto estão naquele país usam isso. E quando forem para sair trocam, na Alemanha igual, porque acho que são diferentes. Não tenho certeza, mas acho que são diferentes nesses países todos. Agora, a opção, se forem muito tempo, só há uma solução, que é a melhor solução, que é converterem para GPL. Sim. E se aí não vão ter problemas nenhum, vão ter sempre onde abastecer e acho que é a forma mais descansada de ter gás. Até porque fica muito mais barato do que ter as pedigas. E é só chegarem a uma estação de serviço, umas bombas e encherem com gás. Próxima pergunta. Dormem na cama no cappuccino? No verão não é muito quente. Dormimos todas as noites no cappuccino, sim. No verão, nós nunca tivemos, na realidade, assim, grande problema. Só se for uma noite daquelas meias muito, muito quentes, é que vai estar calor. Mas nós também temos a clara boia em cima e a janela, se estiverem as duas abertas, faz corrente de ar. A não ser que esteja uma noite daquelas super quentes, sem vento nenhum, isso é insuportável. Agora nós temos um problema, é no inverno quando chove. Assim, quando chove muito, quando chove assim, sove, não é tão mau, mas quando chove assim, com mais força, é difícil dormir. Porque faz mesmo muito barulho, nós estamos ali, ao pé do tejadilho e, como aquilo é chapa, faz muito barulho. Sim, acordamos várias vezes, quando começa a chover, acordamos, depois não conseguimos voltar a adormecer até a chuva parar. E nas noites em que está sempre a chover, nós temos que ir dormir para a cama de baixo. É a única altura em que faz diferença dormir no capuchinho, de resto dormimos sempre. Tirando a parte, com idade, começa a cansar subir as escadas de sempre, mas faz bem. Mas para quem for mais velho, é uma boa dica, acho que alguém também comentou isso num vídeo, que se estiverem a procurar uma autocaravana, se forem assim já de mais idade ou com pouca mobilidade, não escolham uma capuchinho. Sim, porque é difícil estar sempre a subir e a descer aquelas escadas. Sim, aquelas camas que estão sempre feitas cá em baixo. Sim, são mais práticas. O lado é mais prático. Como é a temperatura no veículo, tanto no frio como no calor? Sim, apesar de ter algum isolamento, se tiver muito calor, ajuda, se tivermos as janelas, os toros tapados e assim, não é logo imediato. E por vezes o que acontece é, durante o dia está-se bem, começa a chegar à noite, parece que o calor, as paredes libertam e fica quente lá dentro. No inverno, lá está, também depende da vossa autocaravana, mas também é um bocado fria, porque aquilo tem sempre buracos por todo lado. E aí se tiver mesmo muito frio no inverno, só com o aquecimento, nós é raro ligar, mas faz um bocadinho de frio. Estamos a falar de paredes fininhas, não é? Mas acho que é relativamente bem temperada, a não ser que esteja. Bem temperada. Sim, é mais do que algumas casas que nós já tivemos. Nós no inverno, por exemplo, se tiver sol, nós não passamos frio lá dentro. Sim, é verdade. Durante o dia nunca passamos frio lá dentro, porque temos as janelas abertas. Às vezes estamos de t-shirt dentro da autocaravana no inverno. À noite é um bocadinho mais complicado, porque o sol vai-se embora e começa a ficar um bocadinho mais de frio, mas ligando o aquecedor um bocadinho, tendo bons cobertores para dormir, é tranquilo. Começa a vantagem, o facto de ser pequena aquece rápido também. Sim. Também nunca estivemos em temperaturas super, super negativas, só para aí tipo zero graus e assim, que nós tivemos zero, menos um, menos dois. E há bastante frio, mas acho que isso qualquer uma é, em qualquer caso é só mesmo com aquecimento. Sim. No verão, pronto, lá está, eu acho que é só se tiver mesmo muito frio ou mesmo muito calor é que vocês vão sentir a diferença. De resto é ok, é tranquilo. Às vezes está-se melhor lá dentro do que na rua, por exemplo. Sim. No verão é fechar as janelas do cockpit da parte da frente, porque aí vem muito calor daí. E no inverno vem muito frio dali também. Sim, é verdade. Duas perguntas que faltam. Como fazem para lavar roupa? Lavandaria self-service, normalmente. Sim, é a nossa salvação. E acho que salvação de qualquer viajante. Lavandaria self-service, há praticamente hoje em dia todos os sites, todos os supermercados. Sim, há alguns países que não têm, por exemplo em Marrocos não têm lavandaria self-service, nós lavámos numa lavandaria normal, é mais difícil, por exemplo no Marrocos foi mais difícil encontrar. Outra forma, lavar à mão. Sim, já chegamos a lavar à mão em tanques ou em bacias, estivemos a precisar de roupa interior, ou assim. Mas hoje em dia já existem tipo aquelas máquinas de lavar protóteles. Existem, há quem usa umas máquinas. Há tipo sacos. Sim, há algumas soluções, sim. E a última pergunta. E a última pergunta. De todas as vossas experiências, acho muito boa a experiência. Qual das casas estão a gostar mais? Sim, da primeira autocaravana, da T4 ou esta autocaravana? Qual é que estás a gostar mais? Não sei, é muito difícil para mim. Estão experiências diferentes. É isso. Entre a primeira e esta, a primeira autocaravana e esta, acho que gosto mais desta, da disposição. Agora, em termos de autocaravana e a T4, é para fins diferentes. Nós fizemos várias vezes. Como nós explicámos no outro vídeo, porque trocámos, fizemos o inverso, né? Trocámos autocaravana para a carrinha. É só inverterem isso e percebem porque é que a autocaravana dá mais jeito. Porque nós decidimos viver a tempo inteiro, não é? Sim, nós estamos há um ano e meio a viver nesta autocaravana. E então a carrinha não nos dava o conforto suficiente, ou que nós precisávamos para estar com dois gatos e poder trabalhar e tal, como se fosse uma casa. E então, nesse aspecto, acho que a autocaravana é mais confortável, tem todas as comodidades. Agora, para viagens pequenas, tipo assim, mais aventura, ir para off-road e para, assim, caminhos mais difíceis, acho que a T4, pequenina, até mais essa pequena do que uma carrinha grande. Sim, sim. Sim, eu acho que entre, tipo, uma carrinha, uma van, teto alto ou autocaravana, eu acho que iria preferir sempre uma autocaravana, talvez. Não sei. Agora eu preferia uma autocaravana. É isso, pronto, por isso é que escolhemos autocaravana, porque dá mais conforto, mas lá está, tem outras vantagens e desvantagens. Nós até estamos a pensar em fazer um vídeo sobre isso. Digam-se aí nos comentários se acham que seria interessante fazermos um vídeo de autocaravana versus carrinha, qual é que deveríamos escolher, ou dar os prós e os contras de cada uma. Mas sim, eu neste momento... Gostas desta? Entende quanto ao estilo de vida que estamos a ter neste momento? É esta, sem dúvida. Eu também. Agora lá está, se fosse viagens pequenas de vez em quando, e mais rápidas e para mais longe... Sim, uma carrinha pequena tem algumas vantagens. Eu acho que o ideal agora era termos esta, nós pretendemos ficar com esta autocaravana durante algum tempo, não sabemos. Amanhã podemos mudar de opinião. Sim. Mas arranjar tipo, mesmo que seja um carro mais pequeno, tipo uma carrinha daquelas, tipo partner ou assim, e pôr uma cama, fazer viagens mais pequenas, acho que também podia ser uma opção. Mesmo tendo esta autocaravana, arranjar um veículo mais pequeno para fazer pequenas viagens mais rápidas. Ou num futuro um jeep, também adorava ter um jeep para fazer com uma tenda por cima, adorava fazer um... Marrocos de jeep, ter quatro vezes quatro, iria ser incrível. Mas pronto, sim, neste momento acho que a autocaravana é a que estou a gostar mais, mas lá está. Se tivesse uma carrinha também ia gostar na mesma, porque dá-nos experiências diferentes. É, é verdade. Nós escolhemos quanto a nossa necessidade neste momento, mas... e a nossa possibilidade. Mas estamos muito contentes também com esta escolha. Estamos contentes com esta agora, sim. Também estávamos muito contentes com a escolha quando escolhemos a T4, por isso... E só vendemos a T4, só trocámos a T4 por esta, porque lá está, decidimos viver a tempo inteiro. Porque se não fosse isso, acho que se tivéssemos uma casa, não teríamos comprado a autocaravana, teríamos ficado com a T4. Se calhar iam. E pronto, é isso. E pronto, malta. Como viram... Duas horas depois de vídeos, chegámos ao fim. Alongámos, não conseguimos... é normal já. Nós começamos a falar e não conseguimos cumprir. Mas pronto, se tiverem mais questões, nós também estamos a pensar fazer um vídeo sobre... Para responder perguntas em relação à van e em relação ao estilo de vida e viagens e assim. Se tiverem mais perguntas em relação a isso ou em relação à autocaravana, podem deixar aqui, que nós depois podemos fazer outro vídeo a responder mais perguntas. Mas assim, nós preferimos dividir-na em categorias de aqui ser específico de autocaravana. Depois, lá está. Temos a responder essas. Temos outros temas. Porque é mais fácil também para vocês pesquisarem e para estar tudo organizadinho. Deixem as vossas perguntas e o vosso feedback. E é isso. E é isso. Até ao próximo vídeo, malta. Tchau, malta. Tchau. Tchau. Acá vem o menino Dini. Vieres passear? Anda. Cucu. Diz assim. Tchau, amigos. Não se esqueçam de subscrever o canal. E põem um like. E compartilhar com os amigos.